Oi, gente! Cheguei pra mais um vídeo, gente. Hoje eu vim aqui finalizar o cabelo com vocês com esse ativador de cachos da linha SOS Cachos de Salon Line de azeite de oliva, gente. Eu amo tantas azeite de oliva no meu cabelo que vocês não fazem ideia. Na verdade, vocês fazem, porque eu já ensinei receitinha caseira aqui. Menina, coitada da minha mãe, que eu pegava o azeite dela e ficava passando o cabelo pra fazer a minha equitação. E Salon Line sabe tanto que a gente adora azeite. Gostou dessa linha incrível na Beauty Fair. Ele é um ativador de cachos com brilho umidificador. Extra definição, nutrição extraordinária, máximo controle de frizz, definição intensa e day after. Gente, ele tem filtro V, que é mara pros nossos cachos. Porque, mana, a gente mora no país tropical, a gente precisa de proteção pros nossos cachinhos. E ele oferece pra gente, ele sem enxágue, uso diário vegano, pra curvaturas 2, 3, 4, ABC. Enfim, né? Bora testar. Gente, o cabelo aqui molhado. Aí eu fiz um coque pra não entrar aqui no vídeo de cabelo assim, ó. Maravilhoso. Separar a franja. Quem sempre desce lá não joga essa parte pra trás, é tipo numa partida assim do meu jeito, né? O cabelo já foi pegando o formato de tanto que eu comecei a repartilhar assim, né? E bora lá pegar o ativador de cachos. Gente, ele é muito cheiroso, ele é verdinho, ó. Ele é bem líquido, ó. Dá pra ver. Então ele é tipo, ó, aqueles ativadores que dão um volume mara. Gente, ele é tão cheiroso, sério. Meu cabelo tá chato de novo. Mas o negócio é tão cheiroso, ó. Sério. Vocês precisam testar ele só pra sentir esse cheiro de tão gostoso que é. Não tem cheiro de azeite, gente. É um cheirinho de... não sei explicar. Mas é um cheirinho muito gostoso. Salon Line tá criando muitas embalagens de um litro, né? E vale muito a pena, porque a gente que é cacheada, crespa, ondulada... Enfim, usa muito creme. Muito creme, muito ativador, muito tudo. E não aguenta o bolso, né? Gente, eu tô passando o pentinho assim, pra dar uma desembaraçada. Dei uma desembaraçada com os dedos primeiro. E agora eu vou passando a escova. E olha como fica definido quando eu passo a escova e solto. Gente, eu vou deixar assim, pra finalizar. Pra ver se vai ficar bem definido. Nem vou passar a mão no lugar onde eu passei a escova. É sério, olha a diferença do outro lado, gente. Aqui, ó, dá pra ver. Tá cacheado, mas não como esses cachos, olha. Gente, tamo criando a finalização nova aqui. Gente, olha a definição disso. Foca na definição. Tá muito definido o meu cabelo. E vocês sabem que eu adoro definição. Eu gosto de volume, mas a definição ainda ganha mais meu coração. Agora eu vou lá secar com difusor, secador e tudo mais. E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês do cabelo. E esse foi o resultado, gente. Sério. Foca nesse volumão. Tá com muito volumão. Eu usei um pente-garfo. Só que olha essa definição. Sério. Seríssimo. Olha. Volumão mesmo, porque eu peguei pente-garfo, usei difusor e tudo mais. Tá com super volumão. E a definição não perdeu nada. Nada, nada mesmo. Eu não sei se foi o tipo da finalização que a gente fez com a escovinha, né? Mas enfim, tá só assim, porque deu certo. Olha. Tô assim em choque. Tô sem estruturas pra esse ativador de caixa de selo online. Sério. Menina do céu. Eu passei o pente-garfo. Tipo, garfei bastante pra ele ficar com bem volume, né? Porque eu falei. Ah, definição eu sei que ele já me trouxe. Quero ver se ele vai conseguir manter com volumão. E olha isso. Tô, assim, impactada. É isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixei bastante joinha. Com os dedos rosos de quem pintou o cabelo essa semana, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal. E de compartilhar com as amigas esse produto que, olha... Sério, testa. Gente, vale muito a pena. É um litro. O negócio vai durar, tipo, a vida. Pelo menos uns dois meses, gente. Sério. Uns três. Uns três meses, pelo menos, né? A gente usando, tipo, diretão. Vai durar. Confia em mim, amiga. Porque dura até mais. O negócio é babadeiro. Porque eu usei, tipo, bem pouquinho. E... Deu conta. Amei. Amei, amei, amei. Parabéns, online, por mais um lançamento incrível. E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Dá bastante joinha. E... Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.